Salve, meus crianças, do canal Loja RP, mais um vídeo pra vocês e, velho, já trouxe diversos trollagens aqui no canal de administradores com plays aí no Complexo, né? Já trouxe aqui o PV Frango, onde foi trollado aí, né, rapaziada, pelo Kiko, junto aí também com o Vovô, Falsa e PD, já trouxe aqui o Fumaça também esses dias, né? E várias outras vezes aqui também, rapaziada. E, velho, chegou então a vez aí de trollarem aí o Paulinho Louco, isso mesmo, beleza? Safadasco e também a DM do Complexo, junto aí com o Kiko e também o Fúzio, beleza? Então, aí, rapaziada, já chega se inscrevendo aqui no canal, deixa o like, compartilha os amigos, que a gente vai entender toda essa trollagem aqui, todo o contexto. Vamos lá, então, se tem uma ação, bora, então, pro vídeo. E o Paulo estava, então, aí, pela assiste, né, contando, inclusive, foi até lá na boate do Jacaré, explodir, e quando pensa que não, rapaziada, aconteceu algo aí, uma taxada ao vivo. Não, o cara tá querendo ver ela. Cara, o que que é isso, cara? Boa noite! Você vê aqui, em três minutos, uma enxurrada de denúncia, uma enxurrada de reclamação. É que a galera acha que é rádio, tanque. Sim, aí, o que que eu falei? Falei, não, não é possível, tem que resolver, mobilizei tudo, disparei a live, caramba, chama aqui, chama ali, vamos ver o que tá acontecendo, não sei o quê. Porra, chegamos aonde? Não, e o pior não é isso, e aí a gente vai ver, pô, como que o cara tem um tanque. Aí, porra, safadaço, a gente confia em você, tu tem essa parada há muito tempo. Safadaço, eu menti pra ele, eu menti pra ele. Não, pera, como você mentiu pra ele? Aí, quem foi que spawnou o safadaço? A gente já falou mil vezes, já fizemos mil reuniões, tá ligado, sobre essas paradas de comando, e aí tu vai lá e spawna um tanque normal, pô, de boa, no horário de pico da parada aqui, tranquilo. Crachou mais de 70 pessoas o tanque, só pra superar. Atrapalhando o serviço de todo mundo. Tá pensando que isso aqui é Cidade Alta? Não, não, aí viajou. Não, não, aí viajou. Cidade Alta, deixa eu pular aqui de parada aqui. Não, aí viajou. Não, a parada é séria, rapazada. Não, era, era, não, já é aqui, pessoal, era só pra fazer uma zoeirinha com o safadaço, cara. Safadaço não, com o jacaré. Pois é, mas aí tem aquela situação no seguinte, a zoeira, ela tem que ter, né, aquela, aquela linha, né, ultrapassa assim, prejudicou 70 pessoas, cara, mais de 70 pessoas cracharam, né, brincadeira não, tem um log, o log aqui bugou, porra. Aí eu não sabia. É sério, bugou mais de 70 pessoas. É um dos, é um dos problemas que a gente não usa tanque, né, a gente já pensou usar várias vezes, mas o tanque realmente cracha uma galera, e fala, é, várias outras que morreram aí, de forma que não entenderam nem por que que estão morrendo. E aí explica, porque aí dispara tudo, porra, aí. Por causa de três pessoas, quatro, por causa do safadaço aí, que o safadaço já falou, a gente já falou com ele três vezes, eu falei, já soube três vezes, eu soube erros de uso de ADM. Não, do safadaço lá, eu menti pra ele, eu falei pra ele que é pra fazer uma cena, e eu não tava mais em live, o safadaço não tem nada a ver, não. Ah, mas porra, é só ele abrir uma aba ali, que ele sabe se tá em live ou não, agora, tipo assim, porra, a caju tirou 15 dias, não, tudo bem, tirou 15 dias de férias, até vou pegar um notebook pra entrar aqui pra falar com vocês, mano. É uma falta de desrespeito isso aí, tá ligado? Eu tenho mais o que fazer aqui, gente. Não, caju, vai curtir Los Angeles, caju, larga a mão disso daqui. Deixa que o Paulo tá cuidando aqui, bonitinho. Podia tá lá na montanha-russa do Harry Potter e tô aqui, né, seu Paulo. Agora, agora, tipo assim, eu vou fazer uma pergunta. Quem que é? Tá aqui, o Bagual? Eu tô aqui, Jabal. E se fosse ao contrário, Bagual? Pois é, se alguém te explodisse com um tanque no meio do nada, você ia ficar puto, você ia ficar puto. Se alguém te explodisse com um tanque. Se chamar médico pra mim, eu não fico não, eu fico chateado quando deixa eu fedendo. Eu sou sincero, eu falo, eu falo. Então, mas se demorar pra te chamar meia hora, pra chamar, entendeu? Alguém não matou, nós chamou médico. É, nós chamou, sim, sim, sim. Eu vi o patrão parar, o tanque falou. É, ele falou, para o tanque e chama. Ele falou, sim, sim, sim. É que agora a gente tem mais médicos só. Só tem seis médicos, entendeu? Pra atender a cidade toda, seis. É com os namorados, né? A gente tem como resolver isso sem estar em live, cara. O problema é que a coisa toda foi feita em live. Quando a gente faz off live, o que acontece? É porque depois vem falar que a gente passa pano. Aí lá vou eu pro TikTok lá, com a minha caruda de que sou o... É que vocês é tudo casado, nós é três solteiros, idiota, solteiro, daí nós não tinha namorada. Eu não sou solteiro, não. Oxi, como? Agora é hora de mostrar que a gente não passa pano. E aí, como que a gente vai resolver a situação? Porque vocês só fazem merda atrás de merda, né? E aí, Jamal? Espera aí. Alô? Me dá um segundinho, rapidinho. Um segundinho. Me liga daqui cinco minutos, por favor. Cinco minutos, cinco minutos. Me liga daqui cinco minutos, filho da puta. Enfim. Tá. Mano, a parada é que, tipo assim, chegou num limite. Igual o Fusão falou, tem uma linha tênue, né? Do que é saudável, do que é divertido. Uma parada que, mano, estresse pra todo mundo, pra todo lado. E isso aqui não pode ficar assim, tá ligado? E, enfim. Aproveita, a gente... Obviamente que é chato chegar nesse ponto, ter que fazer aqui com todo mundo trabalhando. Inclusive o Fusão aí tá trabalhando. Só que, tipo, é o que eu falo, ó. Tem que ficar de exemplo, porque sempre a gente acaba ouvindo. Ah, aqui não faz nada. É pano, 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 pano. Mano, eu tô cansado. Tá ligado? De apanhar de todos os lados. Até um pouco de desabafo aqui. Eu não aguento mais, mano. Tá ligado? E depois de toda aquela conversa, então, o safadaço vai ser punido? Olha só. É. Pode... Pode falar o que vai acontecer aí, ó. Bom, o... Como a gente já avisou aí, o... O safadaço vai perder aí o... O cargo, né, que tem de... De ADM dentro do servidor. Uma semana sem o estúdio. Não pode acontecer isso não, velho. Isso, sem o estúdio. Entendeu? O Paulo... O Paulo, provavelmente, aí... A gente vai pensar numa punição, mas a princípio, aí... A gente vai deixar você amarrado aí uns 15 dias. Não, deixa o safadaço aí, cara. Os 15 dias amarrado, eu acho que tá bom, né? Os 15 dias aí, sem conseguir atirar, Não, deixa o safadaço aí, cara. Caralho, ele vai estar aí. Ele vai estar aí. Só não vai ter o comando mais, entendeu? Não sei, eu fico chateado pelo Bagual. Pô, fiquei sabendo que ele voltou agora. A gente tá muito feliz com essa parada. A gente não queria atrasar o trampo. Mas, mano, é uma parada que, sei lá... Passou do ponto, enfim. E tudo tem consequência, né, meu? Tadinho do safadaço. Agora eu tô mal, cara. Quer falar alguma coisa, safadaço? Aproveita. E aí, pessoal? Como é que vai ficar essa... Não, deixa o safadaço aí, cara. É, eu também, agente. Deixa o safadaço ali. Não tem culpa, a gente persuadiu ele. É, a gente botou pilha nele, tá? É, mas ele tem o mesmo comando que ele tem pra tirar o carro, ele tem o comando pra guardar o carro, né? Mas se o patão tomar, nós toma junto, nós se abraça no inferno e abraça o capeta mesmo, porque nós tava junto, então se ele tomar, nós toma abraça mesmo a bronca aí também. Pô, valeu. Então eu vou deixar meu rei se fuder sozinho. De culpa, porque eu acabei... Não, você não tem culpa não. E aí, Moraes? Tá bom. Pedi aqui pro... pro Rafael tirar aqui, o Mohamed vai aplicar aí. Quer falar mais alguma coisa ou... Caralho. Ele já foi. Nossa. Vocês querem esperar? Falar alguma coisa ou... Hein? É... Aproveita, Cebolinha, não falou nada aí. Ah, tá calado aí o tempo todo. Ah, Cebolinha, isso é uma promessa, né? Só que tá acabando de ser influenciado aí, vai pro lugar. Não, a ideia foi minha, gente. Foi sua? Pode colocar a culpa tudo em mim. Tudo em você? Não, 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 não. Não, não, não. A culpa é minha, porque... A ideia foi minha, quem deu a ideia... É, não, não. Se tem a culpa daqui, sou eu. Só... Fala todo mundo de boa, Quem atirou foi eu, safadaço não tem nada a ver, não, cara. Safadaço não tem... Ninguém tem nada a ver, não. Tava todo mundo de boa. A verdade é uma só, vou dizer pra vocês, tá? Hoje é dia dos namorados, e a gente tava assim, sozinho, a gente queria alegrar os solteiros, os namorados, mas... É isso, rapaz! É o Beco! É isso, rapaz! É o Beco! É isso, é isso! É isso! É o Beco querendo alegrar o povo! Vou chamar uma pessoa aqui, só pra falar a última coisa, e já era. Pode sair do coisa aí, ó. Pode... Feliz dia dos namorados, porra! É isso, rapaz! I can't get lonely Tá caralho, irmão, pa! Negadinha da TV, safadaço! Ai, bagal, arrombado! Bora, patrão, braço, caralho! Bora dançar, Paulo! Bora, patrão, solta a troca! Vai, Paulo! Bota o tag aqui em cima, Paulo! Bota o tag aqui, Paulo! Bota o tag pra caralho aí! Mima aí, pô! Vai, dá um tiro pros texos! Vai, vai! Tá marcando comigo, Natalica! Você, a bolinha tava chorando, hein? Se me xingaram é brincadeira! Aê, cara! Aê, o baguco pra catar o baguco! Aê, o baguco pra catar o baguco! Caralho, o tanto que eu fui xingado aqui! Só você, né? Eu também! Gente, a ideia foi minha, não brinque com o chute! Vai falir, vai falir! Vai falir, vai falir! Vai falir, vai falir! Eu fumo o baguco! Eu fumo o baguco, eu sei que eu fumo essa pra catar! Ô, meu irmãozinho! Oi, foi, cara! Não precisa disso! Ei, não, não, vai! Eita! Então, na moral, velho, foi uma das melhores trollagens que eu já vi! Eu dei muita risada, tá ligado, rapaziada? Principalmente porque eu tava assistindo aqui, tanto na tela do Kiko, quanto na tela aí do Paulinho, e também aí na tela, rapaziada, o Safadasso, né? Foi o Safadasso que armou toda essa trollagem, eu não tava assistindo antes na tela do Safadasso no começo, aí eu tava com, velho, eu fiquei triste, rapaz, velho, coitado do Safadasso, vai acabar sofrendo aí por conta disso, vai tomar uns dias aí de férias, tá ligado? Sendo que o coitado não tinha culpa, né? Porque realmente a galera acabou trolando ele ali, o Paulo disse que tava fazendo vídeo e tal, e que não ia dar nada, aí ele acabou liberando o tanque. Só que depois foi o Safadasso que tava armando tudo, eu pensei que o Safadasso também estava participando da trollagem e ia ficar triste na live, só que ele que tava por trás. E, velho, deu pra perceber, de verdade mesmo, o Paulo tava muito preocupado, muito triste mesmo. Acredito que não por ele, mas sim pelo Safadasso, tá ligado? Porque, porra, queira não, o Paulinho, vamos ser sinceros, né? O Paulinho, ele ali, rapaziada, né? Ele, por exemplo, tomou um bando complexo, ele vai pra outra cidade ali, a galera continua acompanhando ele, tá ligado? Ou até me tirar alguns dias de folga aí, uns 3 dias, por exemplo, aos Podiguan. Pô, vai esfriar a cabeça, vai gravar vídeo, tá ligado? Mas o Safadasso, ele precisa do estúdio, tá ligado? Porque faz parte da criação de conteúdo dele ali, entendeu? Então, acredito que o Paulo ficou bastante preocupado na questão ali do Safadasso tomar bando. Só que, no final, quando esse nó que tem na live do Safadasso, eu vi que a trollagem, aí eu fiquei de boa. Eu fiquei de boa mesmo. Mas, resenha demais, tá ligado? Conteúdo bravo. E esse é o complexo, entendeu? Esse é o complexo. Eu quero saber de vocês, se vocês estavam caindo ou não. Seja sincero. Porque a maioria do público do Paulinho que eu tava indo pro chat, estava caindo. Eu, no começo, eu pensei que sim. Mas, depois, eu fiquei desconfiado. Porque, mesmo que eles pegaram o tanque, eles acabaram não atrapalhando ninguém. E só o trollagem, realmente, ali, quem eles conheciam. Que foi a Grota, Jacaré, foi o Henrique, Cridão, também. Só que, realmente, ali, eles têm amizade, entendeu? Então, ele chegou a atirar do nada em pessoas que eles não conhecem. Vocês já falaram logo. Bora atirar só, realmente, ali. Pessoas que a gente conhece. Já pra não correr o risco, aí, da gente tomar o banho, algo do tipo, né? Ou a galera começar, aí, até mesmo, aí, chorar, né? Mas, foi resenha demais, velho, que trollagem. Dei muita risada mesmo, tá ligado? Top demais. E é isso, né? Bacana, também, de ver, ali, a lealdade, tanto do Bagual, quanto do Cebolinha. Falar que ia tomar banho, ali, o Paulinho. Eu falava, pô, é o Bagual. Vou tomar banho junto com o rei, tá ligado? Tava participando, vou tomar banho junto, ali, com o Paulinho. O Cebolinha, o que fez? Pode colocar tudo em mim. Pode colocar a culpa em mim, que eu, realmente, ali, sou o culpado. Mas, é isso, rapaziada. Pra finalizar aqui, eu quero fazer um pedido especial pra vocês, aqui. O Bagual voltou pra Twitch, então, a tropa do Paulo, aí, tropa do Beco, tá ligado? Vamos lá dar uma força pro Bagual. Vai estar o link do canal dele na descrição, que não tá fixado. É isso, a volta dele na Twitch, aí. E fica com Deus. Então, hoje, até a próxima. Logo de repente, assiste mais conteúdos.